Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais um react aqui do canal. O negócio ainda segue pegando fogo em Brasília, a treta entre Elon Musk e o poderoso chefão. Um puxa daqui, outro puxa dali. O negócio é que isso só dá ruim para o Brasil, né? Não dá nada ruim para o Elon Musk. Ele está tranquilo, não vai afetar nada para ele. Isso daí, o cara é multibilionário, vai dar ruim para o Brasil, para o brasileiro e para o poderoso chefão. Segundo os jornalistas da Golobolô, está descredibilizando até a instituição que o poderoso chefão vem fazendo essas atrocidades, usando a instituição, usando o poder da caneta. Deixa o seu like, se ainda não é inscrito, se inscreva no canal e vamos juntos reagir a mais um vídeo aqui do Revista Oeste, a qual eu já quero deixar os créditos. O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil pediu ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo, que reconsidere a decisão de multar os responsáveis por contas no X por usarem VPN para acessar a rede social que está suspensa no Brasil. No pedido encaminhado ao ministro, o Conselho da OAB afirma, abre aspas, Aplicação da multa diária no valor de R$ 50 mil às pessoas naturais e jurídicas, de forma ampla e generalizada, representa grave afronta aos direitos fundamentais consagrados na Constituição Federal. Fecha aspas. Ainda segundo o Conselho Federal da OAB, a decisão de Moraes viola o princípio da legalidade e o direito fundamental ao devido processo legal. Pioto, esse pedido da OAB vai muito em linha com o entendimento do ministro Luiz Fux, que votou hoje na primeira turma, ele votou, referendou a decisão do Moraes, mas teve ali uma certa divergência com relação à cobrança dessa multa por quem utilizar o VPN para publicar nas redes sociais. O entendimento do Fux só poderia aplicar essa multa de R$ 50 mil quem publicasse conteúdo aí que afronta a Constituição Federal. E até trago aqui um trecho do voto do Luiz Fux quando ele diz o seguinte, aspas aqui, manifestações vedadas pela ordem constitucional, tais como expressões reveladoras de racismo, fascismo, nazismo, obstrutoras de investigações criminais ou de incitação aos crimes em geral. Foi o que o ministro Fux utilizou para justificar essa divergência, essa ressalva no voto dele. De alguma forma, toda essa manifestação da OAB vai até um pouco mais longe, porque ela está questionando todo o princípio completamente equivocado da adoção do primeiro inquérito. Ela reclama dos inquéritos de ofício, abertos de ofício lá atrás. É o embrião de tudo isso que nós estamos vendo agora. Aquele primeiro inquérito do fim do mundo, que não foi por unanimidade, o ministro Macarello Melho votou contra, mas os outros dez ministros referendaram aquela abertura de inquérito de ofício, e mais que isso, sem sorteio, ou seja, indo contra o regimento da corte, e o regimento da corte não pode estar acima da Constituição. Agora nós temos o que se chama de todos esses efeitos colaterais do veneno, o que não é um remédio, nunca foi um remédio. A pretensão de remédio é, convenhamos, uma falácia. Nós estamos falando aqui de um veneno, um veneno que foi contra a Constituição. E aí nós temos agora o ministro Fux, de novo, eu vou fazer menção, é terrível esse negócio de julgamento virtual. Porque qual é a lógica da justiça? Um juiz vai lá na primeira instância, decide sozinho, ele ouve as partes e decide. Bom, alguém questiona a decisão, o julgamento, a sentença, vai para a segunda instância. A segunda instância você já tem debate, porque normalmente são três desembagadores que votam. E aí você já tem ali um debate, porque você vai ser julgado por um colegiado. Não será a opinião apenas de um, como foi na primeira instância. Quando você vai para a terceira instância, o STJ, é a mesma coisa. Aí você vai no Supremo, o Supremo só deveria julgar os 11 ministros, não tem por que julgar, nem a turma faz sentido. Agora inventaram esse negócio, que parece que vem da pandemia essa história, esse negócio de julgamento virtual. Qual é o sentido? Aí o ministro Fux abre uma divergência, faz sentido a divergência que ele abre, só que ninguém analisa, porque todo mundo pôs o voto, deu enter, acabou. Ele não se manifesta mais sobre aquilo. Então, quer dizer, é uma opinião de um. É uma opinião de um, mais um, mais um, que a maioria fechou. Mas a divergência deveria ser votada também, porque se é uma divergência, não é uma divergência qualquer, é uma divergência de um membro daquela turma, de um ministro do Supremo, que vale tanto quanto os outros. A divergência sequer é levada em conta. Aí sai na internet, talvez por uma leitura equivocada das pessoas, um primeiro momento, de que não, olha, está liberado o uso de VPN para que as pessoas usem a internet, desde que não cometa crimes, como, por exemplo, o que está previsto na lei brasileira, que é racismo, enfim, pedofilia, essas coisas todas. Claro, mas ninguém está falando, ninguém está defendendo o X por isso. Ninguém está defendendo a liberdade de expressão para isso. Até porque isso é crime, esse crime configurado responde por isso, como diz propriamente a Constituição, mas ela não prevê censura prévia. Ao contrário, ela abomina, ela veda a censura prévia. Aí nós temos o que se chama desse absurdo. Não tem outro entendimento do Supremo contra a decisão monocrática de um ministro? Mesmo que você entre com mandado de segurança para reverter? Não, não pode, porque há um entendimento no Supremo de que um outro ministro não pode, digamos, discordar do outro por uma decisão monocrática já proferida. Mas se é uma corte, então quer dizer, você dá a cada ministro o direito dele de ser ditador por um momento. Ué, porque ninguém pode questionar? No mínimo deveria ser automaticamente, olha, tem um questionamento de alguém, vai para o pleno. Não fazem isso. Olha, no 7 de setembro da Paulista, já está definida a principal palavra de ordem, é a anistia já. O povo vai defender democraticamente, pacificamente, como sempre, a liberdade, o respeito às leis e à Constituição, o que não tem ocorrido. Façam, convoquem uma manifestação em Brasília, esses festeiros, e comemorem o trabalho que eles estão fazendo, que inclui o banimento da RENIX, comemorem isso no 7 de setembro de Brasília. Tentem ouvir o que o povo pensa. Façam esse teste, porque aqui vai ser feito. E eles verão que o povo não é bobo e sabe muito bem estabelecer prioridades. Expulsar do Brasil o X é uma maneira também de você jogar poeira nos olhos dos que estão muito mais interessados em saber. Tem que acabar o dia isso. O que é que aconteceu naquele bate-boca no aeroporto de Roma? Isso é prioritário. Queremos ver as imagens. Nós, eu afirmo, que a aversão apresentada pelo ministro Alexandre de Moraes é falsa. A correta incrimina o filho. Mas, quando é que vai se discutir o que acabou? O que acabou de ser descoberto que é um escândalo. Essas histórias reveladas, esses crimes revelados na série de reportagens da Folha, exigem esclarecimento imediato. Está provado que o ministro Alexandre de Moraes juntou numa coisa só os porões dos Tribunais Superior Eleitoral e do STF. Está provado que ele escolhe o condenado e depois encomenda provas. Está provado que provas foram fabricadas, inocentes foram perseguidos e se cogitou até, nas conversas entre os auxiliares imediatos do ministro, até se providenciar um jagunço para trazer para o Brasil, clandestinamente, e aqui puni-lo, um exilado político. Quando é que vão discutir no plenário esses crimes? Para fechar, Silvio? Bem rapidamente, Paula, eu queria destacar aqui uma coluna publicada hoje no portal UOL, veja vocês, portal UOL, sim, não estou maluco, pelo jurista e ex-embargador do Tribunal de Justiça de São Paulo, Walter Mayerovich, e que ele faz uma alusão que nós fizemos aqui na semana passada ao personagem de Machado de Assis, um alienista, Simão Bacamarte, de Itaguaí e do hospício que ele mesmo criou, chamado Casa Verde. E ele diz, o jurista, no seu artigo publicado hoje, como um Bacamarte de toga, o ministro Alexandre de Moraes passou a dirigir o seu próprio arbítrio em inquéritos apuratórios e com atropelos à Constituição. A garantia constitucional do juiz natural, aquele pré-estabelecido em lei como uma figura competente para julgar a causa, foi para a lata do lixo da Temes, a deusa da justiça. Moraes recebeu inconstitucional poder inquisitorial por uma portaria de Dias Toffoli, então presidente do STF, referendada em sessão plenária do tribunal com ilimitado prazo de validade. Moraes virou competente para tudo e agora ameaça todos nós brasileiros com multa e aviso de prisão em flagrante por crime de desobediência se ousarmos acessar o X em território nacional. Moraes, o Bacamarte de toga, nos enfiou potencialmente no inquérito das fake news e na apuração contra Musk por crimes de obstrução de justiça, incitação ao crime e organização criminosa. E ele finaliza dizendo que é enganosa essa ideia de que Alexandre de Moraes tem o domínio de tudo. Só uma referência, quando eu uso a expressão pecado original pra se referir àquele inquérito de 2019, o inquérito do fim do mundo, essa expressão pecado original é originalmente do Walter Mayerovich também, ele quem criou essa, digamos, essa comparação. Bom, e daqui a pouquinho a gente vai ver, a gente vai comentar aqui no programa que o Lomansky criou um perfil na Rede X pra publicar, pra divulgar as decisões do ministro Alexandre de Moraes, essa a gente vai precisar do auxílio da Ana pra conferir as decisões do ministro Moraes publicadas pelo Lomansky. A gente vai pra um rápido... Trazemos aqui então que na última sexta-feira o ministro Alexandre de Moraes recebeu uma homenagem, o tal do colar de mérito institucional do Colégio de Procuradores da Justiça e na sequência então ofereceu um jantar no seu apartamento aqui na cidade de São Paulo pra comemorar, lembrando que essa homenagem ocorreu na mesma tarde em que ele decidiu banir a Rede X do Brasil. Já já vamos trazer detalhes da decisão da primeira turma do Supremo que referendou a decisão de Moraes, mas primeiro quero ouvi-lo a respeito aí dessa celebração na última sexta-feira. Piotr, boa noite. Boa noite, Paula, Augusto, boa noite, Silvio, Ana Paula, todos vocês que nos acompanham. Se essa homenagem tivesse acontecido em 2018, atenção à data, ou 2017, seria só mais um desses rapapés assim. eles se trocam medalhas, com decorações, homenagens, tudo bem, é do jogo. Agora, neste momento, na sexta-feira, depois de tudo que tinha acontecido na sexta, na quinta, ou seja, na semana passada, é o tipo de coisa que desmarca, faz bem. Um pouco de liturgia, um pouco de preocupação, a imagem que passa pro cidadão brasileiro, que todos ali são todos servidores do cidadão brasileiro. São servidores públicos. O Ministério Público, o nome já diz, e os eleitos também. Só que os eleitos têm tempo pra ficar lá. Vão ter que passar por escrutínio. Procurador, promotor, enfim, o Ministério Público tem carreira. Aí você olha pra uma homenagem como essa, neste momento, e um discurso do Pacheco. O que o Pacheco pensa, o presidente do Senado pensa, pouco importa. O cargo dele importa. E na condição de presidente do Congresso, mas neste caso, especialmente presidente do Senado da República, que é justamente a única casa que pode, neste momento, e ele tem uma série de pedidos de impeachment, que no mínimo dar resposta, tem que no mínimo se posicionar, e ele não faz sequer isso. Ele simplesmente senta em cima desses pedidos e diz nada. Coisa que sim, pode ser prevaricação sim. É isso que ele vai responder. Porque você tem que tomar uma decisão. e óbvio que, em respeito à cidadania brasileira, tem que ser justificada. Ela tem que ser abalizada. E por que sim e por que não? Óbvio. Até porque o pedido precisa estar argumentado. Se o pedido é argumentado, a resposta também tem que ser argumentada. O sim ou não, obviamente, a decisão em tese é dele. Porque também, já falamos disso outro dia, o Augusto trouxe essa informação, há um entendimento de que não é, obviamente, decisão única, exclusivamente dele, como é da Câmara para impeachment de presidente da República. Mas, neste caso, no mínimo, ele precisa responder. Agora, o discurso dele é dessas coisas que entram, digamos, para aquelas mais vergonhosas da história da República Brasileira. Silvio Navarro, muito boa noite. Seja bem-vindo. Silvio, a gente traz aqui também esse bastidor de que integrantes da oposição que pretendem, então, reunir as assinaturas e esse pedido de impeachment entregar ao presidente Rodrigo Pacheco no próximo dia 9 de setembro, pretendem, então, caso Rodrigo Pacheco não leia esse pedido, não coloque em votação, também oferecer aí uma denúncia por crime de prevaricação contra o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. E deixa eu só trazer o que diz o artigo 319 do Código Penal sobre prevaricação. retardar ou deixar de praticar indevidamente ato de ofício ou praticá-lo contra disposição expressa de lei para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Pena, detenção de três meses a um ano e multa. Bom, pessoal, é isso aí, meu povo. Dia 9 de setembro promete. Depois que eu li essa matéria, até esqueci o que eu ia falar, bicho. Ah, lembrei. Ih, falar em Folha de São Paulo. Cadê os 6 gigas, velho? Gente, cadê os 6 gigas? Inacreditavelmente o que eu falava em todo o vídeo aqui pode ter acontecido. Todo o vídeo eu falava, cara, esse negócio de uma notícia por dia vai dar certo, isso aí tá me cheirando uma ligação, tá me cheirando uma ligação, tá me cheirando uma mensagem, tá me cheirando alguma coisa. provavelmente é o que aconteceu, porque 6 gigas, gente, 6 gigas de conversa, tranquilamente, tranquilamente, passaria de dois meses. Com tranquilidade, passaria de dois meses. a não ser que esse 6 gigas de conversa não tenha tanta coisa forte, né? Pode ser que, ah, entre 6 gigas de conversa eu consegui separar essas aqui que eram as mais fortes, que eram as mais nítidas aí de crime, beleza? mas 6 gigas? Então, não falasse 6 gigas, falasse outra coisa, precisava falar que era 6 gigas, porque aí a gente fica naquela desconfiança, né? Cadê esses? Cadê esse? E restando dessa conversa, será que alguma ligação rolou? Alguma mensagem? que a tal milícia digital que eles tanto falavam tá aí, né? Foi provado aí. Grupo aí que mandava acho uma palavra mais ácida pra derrubar a Oeste. Ah, investiga o pedreiro. Então, milícia digital, se existe milícia digital, isso aí é a prova de que existe. Acuse-os daquilo que você faz, né? Esse é o lema aí do pessoal. E agora? Será que acabou? Ou ele tá esperando baixar a poeira pra terminar, esperando baixar o assunto pra não mudar o assunto repentinamente de uma hora pra outra? Ou teve uma ligação? A gente fica aí com essas coisas na cabeça, né? E vamos também torcer pra que no dia nove realmente tenha alguma coisa especial. Vai que tem alguma bomba aí, notícia bomba especial pra esse dia nove. Vai que ele tá preparando também, né? Simplesmente a gente fica nessa agonia. Agonia, agonia. E essa questão do VPN, será que vai liberar? Eu já não mexia, mas não é assim, ah, eu não mexia mesmo. Não, eu não penso assim. Eu não mexia o X, mas não é que eu não pensava nem mexia mesmo, não. Eu penso nas pessoas que trabalhavam lá, eu penso em quantas empresas anunciavam lá, quantas pessoas trabalhavam pra essas empresas pra fazer esses anúncios lá, que do nada assim, ó, num estralo de dedo, perderam seus empregos, né? Muita gente ou perdeu emprego ou teve uma redução drástica salarial, porque geralmente as pessoas que anunciam, que criam, né, os anúncios, fazem anúncios em todas as plataformas. E agora essa aí do... Mas eu acho que essa questão da multa aí vai ser retirada pela pressão que vai ser grande, né? Porque não tem, não faz sentido multar o brasileiro que não tem nada a ver com isso. Aí você vai estar censurando todo brasileiro, censura nacional prévia, grave, né? Vamos ler isso aqui. urgente, Estados Unidos apreende avião presidencial do Nico Verde, rapaz, Nico Maduro, vamos ver isso aqui. em uma movimentação inesperada, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos confirmou nesta segunda-feira a apreensão do avião presidencial da Venezuela usado pelo presidente Nicolas Maduro. A operação ocorreu com a colaboração do governo da República Dominicana, destacando uma estratégia de cooperação internacional focada em aplicar sanções e restrição à justificativa para apreensão do DAM, do DASALT, PAU, com 900, não sei o que lá, uma aeronave de luxo está ancorada na violação das sanções impostas pelos Estados Unidos e pelo Departamento de Comércio americano contra o governo venezuelano. Além disso, autoridades americanas alegam que a aeronave foi adquirida legalmente por meio de uma empresa fantasma, ressaltando a complexidade das operações e listas que servam o regime maduro. Deixa eu ver o valor. A aeronave foi comprada por 13 milhões de dólares. 13 milhões de dólares vezes 5, é, vezes 5, 15, 65, 65, 70 milhões de reais. 60, 17, 18,